Música Chegou a hora do nosso momento de reflexão. Depois de ressuscitado, Jesus fez diversas aparições. E na maioria delas, quem via Jesus ficava sem acreditar que de fato o estava vendo. Algumas pessoas até sentiram medo. Então vamos ao evangelho de ontem, que ele apareceu para os discípulos de Emmaus. E hoje nós vamos ver para quem foi prestando bastante atenção na reflexão de Dom Valmoura. E depois vamos então nos consagrarmos a Nossa Senhora da Piedade. Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos Deus a graça de abrir o coração para que a palavra santa que hoje vamos proclamar aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria nos interpele. E a alegria deste tempo da Páscoa nos fecunde, nos transforme e nos sustente. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor nos quer dizer. Ele pergunta-nos por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Somos desafiados a compreender a grandeza da ressurreição que ultrapassa o alcance de nossa inteligência. Ajuda-nos o comentário sobre a primeira carta de São João de Santo Agostinho, quando ele diz Ouviste-se a narração dos dois discípulos que o Senhor encontrara no caminho e como seus olhos não o reconheceram. Quando os encontrou, eles estavam sem confiança na redenção operada por Cristo. Acreditavam que o Senhor tinha sofrido e morrido como um homem qualquer. Não faziam ideia de que como filho de Deus haveria de viver para sempre. Julgavam que ele morrera como um dos profetas de uma morte que não deixava esperança de ressurreição. Então Jesus abriu-lhe o sentido das escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, mostrando-lhes que tudo quanto sofrera fora perdido. Agiu desse modo para que sua ressurreição não trouxesse mais perturbação à fé, tornando-a difícil ainda, caso os acontecimentos a seu respeito não houvessem sido preditos com antecedência. Certamente, diz Santo Agostinho, a firmeza da fé em Cristo torna-se maior, pelo fato de que tudo quanto aconteceu ao Senhor ter sido predito. Os discípulos só o reconheceram na fração do pão. Realmente, quem não come nem bebe sua própria condenação reconhece a Cristo na fração do pão. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amado e amada de Deus, celebrar o tempo da Páscoa é crescer na consciência desta missão que dele recebemos, de sermos dele testemunhas. Sereis testemunhas de tudo isso. Seremos testemunhas na verdade, na medida em que nós experimentarmos a força da sua ressurreição em nós. Esta ressurreição que ele nos traz como paz, paz que ele nos deseja ao dizer-nos, a paz esteja convosco. Os discípulos ficaram assustados, cheios de medo, pensando até que estavam vendo um fantasma. Estavam desafiados, portanto, a compreender para além de uma lógica que dominavam. Por isso o Senhor lhes pergunta, uma pergunta que nos atinge e nos interpela, por que estáis preocupado e por que tem desdúvidas no coração? Ele convida-os a ver as suas mãos e seus pés. É ele, vivo, não morto. Pensavam que fosse um fantasma, e ele diz, um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho. Mostra-lhes as mãos e os pés, para lhes mostrar que a força da ressurreição lhe dá a vitória da vida sobre a morte. O corpo dele é o corpo do ressuscitado, e ajuda-os a compreenderem isso através das Escrituras, abrindo-lhes a inteligência. Por isso a importância da Palavra Santa de Deus todo dia na nossa vida. A Escritura ensinava, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso ele diz, de vós sereis testemunhas de tudo isso, deste grande mistério, desta grande vitória, a vitória nossa nele, Cristo Senhor de nossa vida. A consciência de nossa missão, meu irmão, minha irmã, nos dará, portanto, a condição para atuarmos adequadamente como orientado nas catequeses de Jerusalém do século IV. Fostes conduzidos à santa fonte do divino batismo como Cristo, descido da cruz, foi colocado diante do sepulcro. A cada um de vós foi perguntado se acreditava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós professastes a fé da salvação, e fostes por três vezes mergulhados na água e por três vezes delas saístes. Deste modo, diz a catequese de Jerusalém, significastes em imagens, símbolos, três dias da sepultura de Cristo. Assim como nosso Senhor passou três dias e três noites no seio da terra, também vós, na primeira imersão, imitastes o primeiro dia em que Cristo esteve debaixo da terra e na imersão. Ó fato novo e maldito, Cristo foi verdadeiramente crucificado, verdadeiramente sepultado e ressuscitou verdadeiramente. Tudo isso foi para nós um dom da graça, a fim de que participando da sua paixão através do mistério sacramental, obtenhamos a realidade e na realidade a salvação. Supliquemos a Deus, ajudados pela amada Mãe Maria, que por nós intercede a graça desta compreensão deste mistério, para que, vivendo, nós possamos nos tornar verdadeiras testemunhas de Cristo no coração do mundo, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. E aí, prestaram atenção na reflexão de hoje? É interessante a gente seguir dia após dia a narração das muitas aparições de Jesus depois de ressuscitado. E tudo isso a gente pode ler na Bíblia ou então ficar ligadinho aqui no nosso Manhã da Piedade, nas reflexões do nosso arcebispo, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Olha só, nosso programa já está chegando ao fim nesta quinta-feira, mas você pode acompanhar tudo, tudo sobre o Manhã da Piedade lá nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, que é arroba manhã da piedade. Siga lá e fica bem informado sobre o que acontece aqui nos nossos bastidores. Tem o nosso canal lá no YouTube também. Se inscreva, viu? youtube.com.br Manhã da Piedade. Tem o site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br, que vocês podem assistir um pouco mais tarde esse programa, que foi ao ar que está, no ar agora, outras edições anteriores também. tvhorizonte.com.br. Bom, nós estaremos de volta amanhã, às 10h, amanhã, sexta-feira, vocês já sabem, é dia de receitas, aqui no Manhã da Piedade, e amanhã tem mais uma muito especial com o chefe Luca Bahia. Na sequência, você fica com imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. E o meu convite é para você ajudar na edificação desta linda história de fé. O telefone é o 3269-3100 para você ter mais informações. Liga lá, tá bom? Daqui a pouquinho, chega o acirantão. Eu volto amanhã, então, às 10h. Fiquem com Deus, uma excelente quinta. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.